Como todos já sabem, eu sou o organizador deste festival da boa vizinhança realizado todos os anos anualmente e que vem agora com ótimas surpresas e agora, como não sou uma coisa que se diga caramba, que bom, que ótimo apresentador é esse fulano eu pedi que fizesse a apresentação também uma pessoa muito conhecida de todos vocês e que também não é lá essas coisas é, mas é melhor com vocês, o professor Linguiça aplausos, aplausos, palmas pra esse não sou professor nem meu nome é Linguiça sou Linguiça e meu nome é professor sou professor e meu nome é Girafales é, foi isso que eu quis dizer, professor bem antes de mais nada, queridos amigos quero agradecer esses carinhosos aplausos de que fui alvo porque, na verdade, não creio merecê-los não, é claro que não, professor mas é que isso já é um costume olha, é melhor não dizer nada bem, este festival traz como novidade uma representação teatral a cargo das crianças as crianças que são o futuro da pátria não, 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 professor não, são os Chaves, a Chiquinha, o Kiko, o Nhonho e a Popes pois a eles estou me referindo como? eles são o futuro da pátria? mas é claro que são quer dizer que vai voltar tudo pra idade média de novo? eu estou me referindo às crianças em geral a criança que amanhã será homem a semente que amanhã será fruto ao casulo que amanhã será mariposa ao... ao bezerro que amanhã será boi certo? permite bem, esta representação teatral foi montada e dirigida pelo seu Madruga mas, por favor, não caçoem dele talvez a vocês o trabalho dele pareça tolo, inútil, comum, vulgar sim, concordo mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo de um pobre diabo que nem sequer concluiu o primário de um pobre infeliz que mal aprendeu a ler e a escrever de um rel... deixa eu continuar, seu Madruga do João Ninguém professor já chega eu não terminei ainda, seu Madruga é por isso mesmo é que eu não gosto de ser elogiado em público vai vai Obrigado.